Eram mais ou menos 11 horas da manhã, 223 carros esperavam ali na altura do terminal Praça da Bíblia, em direção a PUC, na Praça Universitária, onde acontecia a vacinação. Idosos de Goiânia com 80 anos começaram a receber as doses ontem. Não era preciso agendar, era só chegar no carro trazendo os documentos. Dona Terezinha, 81 anos, não esperou ninguém, veio sozinha mesmo. Por que eu me viro sozinha? Eu não precisava de pedir ninguém não, eu já me viro por outras coisas. A Silvana trouxe a mamãe de 84 anos pra vacinar, esperou um bocado, mas esperaria até mais. Está completando duas horas e meia, mas muito interessante a logística e tudo mais, tudo sob controle. A Vânia e a mãe, Dona Maria, já pegaram Covid. Venceram a doença e sabem o estrago que ela pode deixar, viu? Esperança agora da vacina afastar qualquer possibilidade de reinfecção. Ela teve Covid. Ela teve em outubro, no final de outubro. E ela tem consequência até hoje. O professor Frank estava trabalhando na vacinação e veio aqui entre os carros andando pra lá e pra cá checar em que altura estava a fila. Ele comentou que corria tudo bem, viu? Ontem foram vacinados 1.100 idosos. O que mais está atrapalhando é a chuva e também a demora, porque os pacientes estão filmando, eles querem filmar, mas tem o direito de filmar. E mostrando, a gente está mostrando a vacina, mostrando a seringa vazia. Então, o que mais perde tempo é nisso. Mas está fluindo, graças a Deus está fluindo. Acredito que até as 5 horas a gente consegue, 5, meia, 6 horas, no máximo a gente consegue encerrar. Gente, vacinação por aqui, muito tranquila. Um alerta que as equipes estão fazendo é o seguinte. Ali acontece a triagem. O carro para primeiro ali, pra facilitar, pra gastar menos tempo, é importante que as pessoas tragam cópias dos documentos. Identidade, CPF e um comprovante de endereço pra não perder aquele tempo ali preenchendo a planilha. Outra orientação é evitar a vir de blusa de manga comprida, tá? Pra facilitar a aplicação. Essa remessa de vacinas chegou a Goiás nessa semana. São 25 mil doses da Coronavac e a AstraZeneca. Até as 5 da tarde de hoje, 1.500 idosos devem ser vacinados só aqui nesse ponto. São muitos corações de filhos ficando um pouquinho mais tranquilos. O Edelamar trouxe a mamãe que ele chamou de tesouro. Eu tô aqui pra isso, né? Cuidou de mim, agora é minha vez, né?